O que é que a Liara quer? Ficou valo de dente Ficou valo de dente? Pronto, pronto, vai Assim, assim Pronto, pronto Tá bom, mulher Oh, meu Deus do céu Já escovou esses dentes E muito, daqui a pouco vai entrar e escova Para dentro da sua boca Assim, assim Quer escovar ainda? Tá bom, né? Oh, meu Deus Fecha, assim Assim, assim A língua agora, a língua Bota a língua para fora Assim é Vai